Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Dessa vez aqui mais vizinho, mais pro nosso querido Jojo Godwin, não, não é assim ainda né Mas mano Queria agradecer a todo mundo que deu esse apoio enorme Aqui no Jojo né cara Sim cara, agradecer aí A todo mundo e falar que quem puder se tornar membro Vai ajudar demais, são membros que ainda Mantenham o canal de vé Agradecer em especial ao Gabriel Que dá uma força tremenda, muito obrigado E Vamos lá né cara É assim, é como eu falo né galera Tipo assim mano, o sistema de membro é o que ajuda a manter a gente no Youtube Então se você gosta dos conteúdos aqui no Youtube Se você gosta da gente, quiser dar esse apoio, a gente ficaria muito feliz E lembrando que dando esse apoio, você também ganha muita coisa em troca Como animes exclusivos Contro antecipado, o próprio Jojo tá bem antecipado Lá pra quem é membro, tem bastante episódio já pronto Pra quem quer assistir já na frente Tem bastante coisa, tem bastante coisa Vai dar bastante pena né cara Não vou rolar muito, mas não vou pedir pra deixar aquele likezão Se não for inscrito, também se inscrever E manda chinesinha cara 1, 2, 3, vai 1, 2, ele gosta Ele gosta Ui Demais Vai, manda aí 1, 2, 3 Vai 1, 2 É, o míssil a gente tinha visto Nossa, olha como ficou Nossa, matou, cegou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto